O PT embarcou nessa onda moralista desde lá de trás. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte, o povo não sabe escolher, quem escolhe é o poder judiciário. Quem escolhe candidato é o poder judiciário. É, se cair de cheio. Claro. Porque o povo é burro, o povo só escolhe corrupto, o povo só escolhe bandido. E aí o pessoal fica zangado. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Durão para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Ney. É mesmo. É. Eu ouvi isso. Eu ouvi. Então, assim, nós temos que aprender. A perceber o jogo no xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado. Amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele.